Música É do que o episódio que chega a ser assombroso É no mais pequeno que o brujo mais poderoso É verdade, é sábio demais, foi mentiroso Traz a tua alma para o ciclo vicioso Ciclo vicioso, sim, ciclo vicioso Quando o homem dorme mesmo quando acordaçoso Quando a liberdade fez a arte o goloso Fazemos todos parte desse ciclo vicioso Camilheçam mais um dia neste ciclo vicioso Na vida agredou-se com cheques do pingo grosso Muito curioso, pardo e furioso Elevo o limite das ruas no meu pescoço Quando o ex-aplausos no momento do conflito Acho que foi o Sr. Nobel que inventou a dinamite Enquanto a vossa escola só me fez colar no beat Acordar-te, fes passar aquilo que eu te digo aqui MC, não, profeta metafórico Ouvinte do universo, criador antropomórfico Relato mórbido, insólito para a criatura Que não consegue ver para além de uma cultura Mediados chegarem consigo borrutura O vício de viver fez-vos perder a postura Imposturas, matam com cura, já tudo é igual A vida dura, as vacas de sura, já tens cheio de sal A arma do solo todo em jogo, um recreio normal Somos um todo e creio que o número é plural Mas se tu queres a coroa, na boa, não há surpresa Dás na cara ou de atacar a coroa, não dá cabeça É tão irrisório que chega a ser assombroso É no mais pequeno que vejo o mais poderoso A verdade é sábio demais, foi mentiroso Traz a tua alma para o ciclo vicioso Ciclo vicioso, sim, ciclo vicioso Onde o homem dorme, mesmo quando a corra sonso Onde a liberdade fez a arte o burro Se fazemos todos parte desse ciclo vicioso Ciclo vicioso, sim, ciclo vicioso Tu só queres mais uma voz E toda essa voz, de quem aceita o que é Não passa da negação, de quem aceita o que é Jesus, o Nazareno, coronos, nosso veneno Acordou-nos para o mundo pleno Meus trontos para não ter medo Sigo extremo, não treino, nem temo nada Ver chapadas, autodemoca, ave natal queimada Para, devor a tua alma viciada Um ciclo vicioso que nos conduz nesta estrada Karma, será que Deus é uma arma? Nossa bala disparada, que não consegue ter calma O alvo, talvez seja a salvação Na trajetória de uma evolução Um ciclo vicioso e uma redenção Se queres um objectivo, vê a criação Na criança que nem adjetivo sabe Mas desata a barrar, sempre com o seu pai não está A sociedade, isto não é nada de grave Ela tem de se habituar a viver por cá É tão irrisório que chega a ser assombroso Era o mais pequeno que vejo mais poderoso A verdade é sábia demais, foi mentiroso Traz a tua alma para o ciclo vicioso Ciclo vicioso, sim, ciclo vicioso Onde o homem dorme, mesmo quando acordas ouço Onde a liberdade fez a árvore mudou-se Fazer os todos parte desse ciclo vicioso A humanidade tem vergonha de gostar de fumar erva Mas a quarta guerra irá ser com pós e pedras Voltaremos todos para a era das cavernas Sem saber do destino que nos espera passar do eras Que merda de ser Palerma que não quebra a corrente Vê a lei mas diz e faz o mesmo sempre No ciclo vicioso que até chá o pôr doente Vive no Éden mas põe moedas na serpente Eterno repetente Aposta na batota do clima que deprimente O inocente abriu a porta Casa para a casota, formatação de idiotas Soldados de terracota, criados para amanotas Colocas movimentos neste ciclo Altários e ridículos vão-se rindo neste circo A vida não existe, assiste porque imagino Vício de expressão, momento mais que divino É tão irrisório que chega a ser assombroso É no mais pequeno que vejo mais poderoso A verdade é sábia demais, fome e tiroso Traz a tua alma para o ciclo vicioso Ciclo vicioso, sim, ciclo vicioso Onde o homem dorme mesmo quando acordas ouço Onde a liberdade fez a árvore mudou-se Fazemos todos parte desse ciclo vicioso Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma